Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Fernando Dias. Obrigada pela presença, Fernando. Eu que agradeço, Juliana, a oportunidade. Vamos conversar sobre uma ferramenta que avalia os impactos ambientais durante a fabricação de um produto. Fique conosco, o Conexão Ciência já está no ar. Você já parou para pensar no impacto que um produto que você consome, seja uma roupa, um alimento ou um veículo, causa ao meio ambiente durante o processo de produção? Ou até mesmo quando ele é descartado ou reciclado? Existe uma ferramenta bastante utilizada que consegue levantar os danos ou benefícios ambientais em todas as fases do processo produtivo. É a avaliação de ciclo de vida, também chamada de ACV. Fernando, então o que seria o ciclo de vida de um produto? Bom, ciclo de vida do produto não é só a vida do produto em si, mas é tudo o que acontece, ou toda a história, desde a extração de matéria-prima até a disposição desse produto na natureza. Então não é só a produção do produto ou o consumo dele, mas tudo o que acontece antes para que esse produto possa existir e tudo o que acontece depois pelo fato desse produto ter existido e ter sido usado. Então qual é a definição para a avaliação de ciclo de vida? A avaliação de ciclo de vida é uma avaliação, na verdade, de impacto ambiental do ciclo de vida do produto, definida dessa maneira como eu defini agora há pouco. Então o impacto provocado pela extração de matéria-prima para que esse produto possa ser produzido, o impacto pelos processos de produção desse produto, os processos industriais, o impacto de transportar matéria-prima, o impacto ambiental de transportar esse produto até o supermercado, o impacto de você transportar esse produto do supermercado até a sua casa, o impacto de você consumir e utilizar esse produto, o impacto depois de transportar o lixo para um depósito, para um aterro sanitário, o impacto desse produto se ter compor na natureza. Então todos os impactos ambientais ao longo de toda essa história. Você pode me dar um exemplo? Um exemplo que eu costumo usar é do azeite. Então o ciclo de vida do azeite, o azeite que a gente usa em casa, ou a avaliação do ciclo de vida do azeite, implica em você avaliar os impactos ambientais de você preparar a terra para produzir a azeitona, o impacto de todo o processo de esmagar essa azeitona e produzir o azeite, o impacto de produzir a garrafa que vai receber esse azeite, o impacto de embalar essa garrafa em uma embalagem maior e transportar ela até o supermercado, o impacto de descartar essa embalagem de papelão, o impacto de descartar essa garrafa de vidro, todos os impactos envolvidos pelo fato de alguém ter resolvido consumir o azeite. Entendi. E quando é que surgiram os primeiros estudos sobre ciclo de vida? Na literatura, conta-se que os primeiros estudos reconhecidos como um estudo de ciclo de vida, ou de avaliação de impactos ambientais pelo ciclo de vida do produto, foram estudos encomendados pela Coca-Cola, em 1969, fim da década de 60, para avaliar os impactos ambientais do uso da garrafa de vidro, comparado com uma alternativa de garrafas de plástico que se avaliava na época. E ao longo da década de 70, outros estudos foram conduzidos, tendo sido esse o pioneiro, e até hoje, claro, muitos estudos acontecem. Embora no começo não se chamava de avaliação de ciclo de vida, mas chamava-se avaliação de impacto ambiental, ou avaliação de consumo de recursos, mas já era essa temática que estava envolvida. Isso foi nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. E no Brasil, quando é que começaram os primeiros estudos sobre o tema? Olha, os primeiros estudos no Brasil são mais recentes, né? Começaram a acontecer mais na década de 90, né? Começaram a se reconhecer como tal, e ficaram, na verdade, mais intensos a partir da publicação da ISO 14.040 e da ISO 14.044, que meio que padronizou a abordagem de avaliação de ciclo de vida. E como é que é feita, na prática, essa avaliação? A avaliação de ciclo de vida, ela tem, pela ISO 14.040, né? Ela tem quatro grandes fases, né? E essas fases, elas se interrelacionam e interagem, de maneira que uma fase pode acabar implicando em ajustes, né? Numa fase anterior. Mas a primeira fase é você se perguntar por que você quer fazer essa avaliação de ciclo de vida? Qual é o seu objetivo, afinal? Por exemplo, você pode querer fazer essa avaliação para comparar dos produtos ou para identificar no seu produto onde você poderia reduzir o impacto ambiental de maneira mais eficaz ou eficiente. Essa primeira fase também implica em definir a abrangência, o escopo, e está ligado ao objetivo, né? Pelo fato de você fazer essa investigação para esse produto, você pode, eventualmente, se limitar a uma região geográfica ou a um tipo de tecnologia usada na produção daquele produto, né? Ou você pode até, eventualmente, não avaliar o ciclo de vida inteiro, mas só uma parte desse ciclo de vida. Por exemplo, só até a produção do produto, até a saída da fábrica. O importante é que você tenha claro qual é o objetivo, qual é o escopo dele, né? Do estudo e que você deixe claro, né? Por que você está fazendo. Essa seria a primeira fase, né? Avaliação de objetivo e escopo, né? Sim. A definição do objetivo e escopo. A segunda fase é, em função desse objetivo e escopo, você vai fazer o que a gente chama de uma análise de inventário. O nome é meio diferente, né? Análise de inventário. Mas nada mais é do que fazer, meio que uma contabilidade de todas as entradas e saídas, de todos os processos, ou de todas as etapas, nesse ciclo de vida do produto. No exemplo do azeite, né? Quanto de fertilizante eu preciso para produzir uma garrafa de azeite, né? Quanto de diesel eu preciso para transportar esse azeite até o supermercado. Todas as entradas, né? E também todas as saídas. Esse diesel que foi usado para transportar o azeite, qual foi a quantidade de CO2 e outros gases que foram emitidos em função desse diesel. Então, isso é o inventário. Todas as entradas e todas as saídas em todas as etapas do processo. Essa é a análise de inventário. A fase seguinte é a avaliação de impacto. O consumo dessas entradas da natureza, você extrair esses recursos da natureza, e ao mesmo tempo você produzir resíduos e produzir emissões, vai gerar impactos, né? Impactos, por exemplo, em tornar o ambiente urbano mais tóxico ou o impacto muito falado no noticiário, a produção de gás de efeito estufa. Então, essas entradas e saídas, a extração da natureza ou a produção de resíduos e emissões, geram impactos que precisam ser avaliados. Baseado no inventário e baseado no objetivo escopo que você definiu na primeira fase. E, por último, a interpretação dos resultados. Em função desses impactos do inventário que foi levantado de entradas e saídas, frente ao objetivo e à abrangência, qual é a conclusão que você chega? Esse produto é preferível àquele? Ou esse método de produção é preferível àquele? Ou vale a pena investir na melhoria de um determinado processo em toda essa cadeia? Então, você interpreta todos esses resultados para chegar a uma conclusão. Esses dados, a partir do momento que eles são levantados, eles ficam disponíveis como? Aonde? Bom, quando você está produzindo um estudo para um objetivo específico, por isso que a gente chama de estudo, nesse caso, para levar uma decisão, subsidiar uma decisão de uma empresa, de um organismo nacional ou internacional, esses dados, na verdade, acompanham o relatório, embasando o estudo. O grande interesse em estudos de ACV é que esses dados, especialmente os de inventário, podem ser reaproveitados. É razoável supor que, quando alguém produz o azeite, ou engarrafa o azeite, vai usar processos muito parecidos em várias regiões do mesmo país ou até do planeta. Porque os processos industriais têm tecnologias parecidas para o mesmo produto. Então, um estudo que foi feito para um determinado caso pode ser aproveitado em vários casos. Então, há uma vantagem muito grande de você armazenar em base de dados que possam ser compartilhadas os dados de inventário, quais são as entradas e saídas na avaliação de ciclo de vida. E também compartilhar a mesma maneira de avaliar impacto. De maneira que, quando um estudo for produzido e dizer que o gás de efeito estupa produz um determinado impacto, todo mundo vai falar a mesma língua e vai considerar o mesmo tipo de impacto e ir na mesma dimensão de impacto para a mesma quantidade de gás de efeito de estufa e também de diesel consumido. A conclusão de dados, a partir dos dados levantados, essa conclusão pode levar a melhorias num processo de produção de um determinado produto? É. Você pode fazer um estudo pensando, depende do objetivo que você definiu, você pode fazer um estudo com o objetivo de melhorar um processo de uma determinada empresa ou os processos normalmente usados numa região do planeta, de um país, de um estado. Ou você pode fazer também estudos visando escolher entre alternativas, né? Entre um produto ou outro, ou uma tecnologia ou outra. Depende de como você define o seu objetivo. Hoje o ACV, ele é uma exigência para produzir, comercializar algum produto ou não? Digamos que, em algumas situações, ele é uma exigência para que você possa produzir um determinado certificado ou um rótulo. Então, para determinados rótulos ou certificados ambientais, o processo de certificação pode exigir que a abordagem e avaliação de ciclo de vida segundo a norma ISO 1040 e 1044 seja seguida. E hoje você acredita que seja um fator indispensável, né? O consumidor, ele está mais exigente quanto a essas questões de impacto ambiental de determinado produto? Olha, infelizmente, não tanto quanto eu gostaria, como muita gente gostaria que estivesse, né? O nível de exigência no consumidor final, a gente fala que o consumidor final sou eu e você que vai no supermercado e escolhe entre um produto ou outro produto, né? O consumidor final europeu, norte-americano, já começa a ter um maior nível de consciência, já começa a procurar no rótulo, por certificados que avaliam o impacto ambiental. O consumidor nacional brasileiro começa a despertar para essa preocupação, né? Você começa a ver um certo movimento, mas isso ainda está caminhando, né? Mas, felizmente, caminhando na direção certa. E como é que o ACV pode ser aplicado na pesquisa? É, a pesquisa, como qualquer processo, né? Você poderia imaginar que eu posso fazer a avaliação de ciclo de vida de um processo de pesquisa, porque a pesquisa também consome material, também produz emissão, né? Mas, na verdade, a ideia aqui é o contrário, né? O que a pesquisa pode fazer para o ACV? A pesquisa, ela pode ajudar muito a avaliação de ciclo de vida justamente produzindo esses dados, né? Que você perguntou se poderiam ser compartilhados. É possível a gente usar a pesquisa para produzir base de dados, não para um estudo específico, né? Eu posso fazer pesquisa também para fazer um estudo específico e levar a alguma conclusão. Mas eu posso fazer pesquisa, e é esse tipo de pesquisa que eu tenho me envolvido mais, para produzir dados que possam ser reutilizados em uma grande quantidade de estudos que visam a responder vários tipos de questões. E hoje, quais são os principais problemas, né? Dificuldades de se realizar um ACV? A principal dificuldade é justamente a ausência desses dados, né? Ou a ausência de dados confiáveis, ou a total ausência de dados, ou a disponibilidade de dados, mas que não se aplicam adequadamente à realidade de uma região, por exemplo, de nosso país, de nossos sistemas de produção agropecuária, por exemplo. E aí é uma necessidade de você adaptar os dados, os processos, essas bases de dados que já estão disponíveis na Europa, por exemplo, em que essa questão é mais desenvolvida. Ok, Fernando. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Fernando Dias, sobre avaliação de ciclo de vida. Fernando, então, qual é a importância do ACV para o setor agropecuário? Muito importante, né? O setor agropecuário produz a maior parte, ou boa parte dos insumos que alimentam, na verdade, não só a nós, mas também os outros processos, os processos industriais. A produção de álcool depende da produção de cano de açúcar. E o setor agropecuário é um setor de grande visibilidade no nosso país e também que leva a grande visibilidade do nosso país para o mundo. Por razões históricas, a avaliação de ciclo de vida, ela começou mais em processos industriais, ligado à indústria química, produção de plásticos, indústria petroquímica. Mas, de um tempo para cá, ela começou a ser usada cada vez mais no setor agropecuário, não só aqui, como no mundo. E há uma tendência de forte crescimento, crescimento acelerado de aplicação de estudo de ACV no setor agropecuário. Por isso a importância desse tema para a Embrapa. Fernando, então, quais são as grandes cadeias hoje que já existem no estudo de ACV? Por razões históricas, o estudo de ACV, ele começou na indústria química, na indústria petroquímica, na produção de plásticos, em processos industriais, em processos onde o homem tem mais controle sobre os processos. A agropecuária começou a receber estudo de ACV depois, mas o crescimento de estudos de ACV em agropecuária está com uma velocidade maior do que nas outras áreas onde ele já era tradicional. Então, na produção de energia, na produção de plásticos, de embalagens, de bens de consumo, da indústria de processos, é onde você tem mais estudos de ACV. Na agropecuária, lá fora, na Europa, você tem estudo de produção do trigo, de produção de frutas. No Brasil já temos alguma coisa pronta já, inclusive com participação da Embrapa, a autoria da Embrapa para soja, para cana-de-açúcar, para milho. E em breve a gente deve ter já também para a pecuária. A ideia é que o ACV se torne um requisito na hora de elaborar uma pesquisa no agropecuário, por exemplo? No setor agropecuário, na Embrapa? Eu não diria um requisito, uma imposição, mas existe um projeto em andamento na Embrapa em que a gente quer institucionalizar, de fato, a abordagem para os projetos de pesquisa. Então, aqueles projetos de pesquisa que visam a desenvolver um produto ou mudar um sistema de produção de algum produto especialmente importante e que impacto ambiental é uma consideração que precisa ser considerada, a gente quer que todos trabalhem segundo a mesma abordagem, falando a mesma linguagem, que é a abordagem que tem se tornado padrão no mundo, que é a avaliação de ciclo de vida. Voltando um pouco os dados, são dados quantitativos que são gerados? Sim, sim. A avaliação de ciclo de vida é uma avaliação quantitativa, é uma produção enorme de números. O volume ou a massa de recursos que entram e saem de cada processo, tanto de produto quanto de resíduos e de emissões. Então, é uma produção enorme de números, são dados quantitativos. Esses dados quantitativos, obviamente, têm algum nível de incerteza, e essa incerteza tem que ser avaliada e ela tem que ser considerada quando você for fazer a interpretação dos resultados. Agora, como eu tinha mencionado, esses dados podem ser reaproveitados, e para eles serem reaproveitados, é bom que eles fiquem disponíveis em algum lugar e não escondidos em um estudo individual. Essas bases de dados, como a gente chama, bases de dados de inventários, especialmente, elas armazenam estimativas ou mesmo medições de entradas e saídas de processos típicos em vários sistemas de produção industrial ou agropecuária. E elas ficam disponíveis em softwares, gerenciadores de bases de dados de inventário, que são oferecidas por organismos internacionais, privados ou públicos. Qualquer pessoa pode acessar? É, qualquer pessoa, dependendo do organismo, pode ser que ela tenha que pagar uma licença para usar essa base de dados, ou tenha que obter uma autorização de acesso especial, ou pode ser público e de acesso livre, dependendo da base de dados e da organização que está provendo essa base. E quanto tempo leva para se concluir um ACV? É, varia muito. Se você tiver a sorte, que na verdade é raro, né? Se você tiver a sorte de ter um estudo em que boa parte dos dados estão disponíveis já numa base de dados dessa, a qual você tem acesso, um estudo de ACV pode ser produzido em poucos dias. Você vai estar só reaproveitando dados que já estão disponíveis e compondo um sistema parecido com o que você quer avaliar, um ciclo de vida parecido com o que você quer avaliar. Mas, em geral, você não tem todos os dados, ou eles não se adequam exatamente à sua situação, e você precisa obtê-los, ou adaptá-los, ou você precisa, talvez, adaptar um método de avaliação de impacto. E aí o estudo pode levar meses, pode levar anos. Mas eu diria que, tipicamente, um estudo vai levar de 4, 5 meses, até 6, 7, 8 meses, em torno de, dentro dessa faixa de um ano. Trata-se de um processo complexo, então, Fernando? É complexo, mas complexo no sentido em que você tem que fazer um tratamento de uma grande quantidade de números, e um levantamento de uma grande quantidade de dados. Esses dados não interagem entre si de maneira muito complexa, mas é um grande levantamento e você precisa ter cuidado para que eles sejam levantados de maneira precisa, porque qualquer erro que você cometer pode levar a uma interpretação errônea. E para isso é necessário, então, uma capacitação específica? Sim. Veja bem, não é preciso uma graduação específica, uma pós-graduação específica, né? Mas é preciso, sim, investir algumas horas num curso que teria a duração típica de um curso de extensão universitária, né? Estão falando aí de menos que uma pós-graduação, né? Mais 40 horas, 120 horas de formação para você começar a trabalhar com isso. A experiência prática e o acompanhamento de outros profissionais mais diferentes é que vai lhe ajudar. Quanto à graduação, à formação básica, alguma habilidade com matemática, física e química ajuda. E também, por isso e por razões históricas, né, engenheiros são muito comuns nessa área, mas tem gente de tudo quanto é área, trabalhando como acevista, né, como a gente apelida. Agora, puxa, mas alguém pode se perguntar, eu tenho que conhecer como é que funciona o processo de produção do azeite? Tem que conhecer como é que funciona o processo de produção daquele ou daquele plástico? Não. Você precisa, assim, levantar como esse processo funciona para poder medir ou estimar e avaliar as entradas e saídas. E pode ser que nessa hora, ou muito provável que nessa hora, você vai ter que entrevistar especialistas no processo em si, não necessariamente em ACV, né, assim que acontece. E como é que a avaliação de ciclo de vida pode contribuir para políticas públicas, né, que tratam dessa temática? Com estudos de avaliação de ciclo de vida, você pode perceber, por exemplo, que um determinado produto precisa ser favorecido, né, em detrimento de outro para reduzir o impacto ambiental ou de uma região ou de uma sociedade, né. E isso é sempre muito complicado, né. A própria ISO alerta para cuidados que devem ser tomados quando você tem que decidir entre dois produtos diferentes, né. Isso sempre gera muito polêmica, né. Ah, é o copinho de plástico, copinho de vidro. Sim. O copinho de plástico consome petróleo, né, e demora para decompor na natureza. Por outro lado, ele pode ser reciclado, né. E o copo de vidro consome mais água que ele tem que ser lavado. Então, a avaliação tem que ser muito cuidadosa. Mas uma vez uma avaliação cuidadosa sendo feita, ela pode estimular ou definir políticas públicas que levem a estimular mais um sistema de produção ou um produto em detrimento de outro. Então, dentro dessa lógica do ACV, não é possível afirmar que um carro elétrico, por exemplo, polui menos que um que não seja elétrico? Tem como fazer essa avaliação a partir do ACV? Qualquer avaliação de estudo de ACV tem que estar contextualizada, né. Que estudo você está fazendo? Qual é o seu objetivo, né, e dentro de que abrangência, né. Então, sim, o carro elétrico, usando o exemplo do carro elétrico, o carro elétrico não consome petróleo, não emite gás e efeito de estufa, tudo bem, mas ele usa baterias. Então, a grande, e essa bateria precisou ser produzida? E como é que essa bateria é produzida? E quando ela for para a natureza, como é que ela vai se decompor? Eu não estou dizendo que o carro elétrico é pior que o carro gasolina, nem estou dizendo o contrário. O que eu estou dizendo é justamente que é importante que você faça um estudo, que leve em conta o ciclo de vida inteiro, porque não basta você olhar só o carro, desde que ele saiu da fábrica e você rodou com ele, e depois você entregou ele para outro, né, ou deixou ele se decompor. Você tem que olhar o ciclo de vida inteiro, porque pode ser que você tenha uma surpresa, ou na história pregressa desse ciclo de vida, né, para trás, ou para frente, e você precisa considerar isso. É, você já afirmou que o Brasil, ele está no processo mais recentemente, né, mas como é que está o país em relação a outros países que já tratam dessa temática já há bastante tempo? É, eu diria que todos reconhecemos, né, tanto os brasileiros quanto os colegas internacionais, que nós temos ainda muitos passos para dar, para alcançar os colegas que estão mais evoluídos nesse tema, especialmente na Europa. Mas, tanto nós como os colegas, né, europeus, especialmente norte-americanos, percebem que nós estamos avançando em uma velocidade muito grande, né, a passos largos, né, e estão muito interessados em poder ajudar e acompanhar essa evolução da aplicação de ACV no Brasil. É, foi realizado recentemente, né, a Semana Internacional de Avaliação de Ciclo de ACV, e é a primeira vez que esse evento está sendo realizado aqui no Brasil. Isso, de alguma forma, né, dá maior visibilidade ao Brasil nesse tema? Com certeza, não só dá maior visibilidade, como ela também é resultado dessa visibilidade. A participação, especialmente do IBICT, o Estudo Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, foi muito importante para essa visibilidade, inclusive organizar e fazer acontecer, inclusive com convidados internacionais. A participação da Embrapa no setor agropecuário, especialmente em parceria com o IBICT, tem sido muito importante, né. E um dos frutos desse trabalho foi o lançamento na Semana Internacional de Avaliação de Ciclo de Vida, da primeira base de dados de inventário nacional, que vai ser hospedada pelo IBICT, portanto, será pública, o que é muito interessante. E também o lançamento da revista latino-americana de avaliação de ciclo de vida, LA, LCA, que também é muito importante para todos nós. Nesse trabalho em parceria com o IBICT, um projeto que acontece em paralelo na Embrapa, que foi uma feliz coincidência, não uma coincidência que o próprio fato da avaliação de ciclo de vida ter se tornado mais importante no mundo e no Brasil, suscitou esse projeto na Embrapa e suscitou a iniciativa do IBICT, que coincidiram, que aconteceu ao mesmo tempo. Mas está acontecendo nesse momento, eu já tinha mencionado para você, um projeto na Embrapa, do qual eu participo, junto com outros colegas de outras unidades, Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Agroindustria Tropical, Embrapa Agroenergia, várias outras unidades, para institucionalizar a abordagem de avaliação de ciclo de vida nas pesquisas da Embrapa. E um evento muito importante para a gente, que acho que vem coroar esse projeto e a parceria com o IBICT e outras instituições, é o 5º Congresso Brasileiro de Gestão de Ciclo de Vida que vai acontecer em Fortaleza, em setembro desse ano. Eu queria, inclusive, convidar os espectadores que estão assistindo para encontrar conosco lá em Fortaleza, na semana de 20 de setembro. Ok, Fernando, então muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência fica por aqui.